Opa! Foi nada, até o mês chegando, meu companheiro. Chegando firme nessa quinta-feira, uma mesa recheada. Hoje tem prontas aqui pra rolar à vontade. Muita coisa boa. Tem uma entrevista que vai rolar daqui a pouco do presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol a respeito do árbitro que apitou o jogo Vila Nova e Caldez. Mas isso é assunto, peraqui a pouquinho, depois da vinheta a gente já volta. Beleza? Caldez, clube pra deitar e rolar. Muito boa noite, minha gente. Um grande abraço. Nós estamos começando mais uma vez com o Horizonte Esporte, seu programa de todas as noites. Aqui na TV Horizonte, a TV da família. Aqui se fala do futebol especificamente do futebol mineiro. Aqui acontece um fato muito interessante. A gente vai dar os resultados da Libertadores de ontem. O concorrente do Atlético no grupo ganhou. Hoje tem um outro do grupo do Cruzeiro que joga. O Huracan joga hoje à noite. O Huracan e o Emelec. Então, o Cruzeiro eu acho que vai levar esses pontos, esse lar. Esse cara não tem nem jeito de chegar pra aqui. Mas eu começo cumprimentando os companheiros pra depois fazer a apresentação de um produto aqui no programa. Espetacular. Meu amigo... Veja bem. Olha a palavra. Capitão. Segura as portas, capitão. Meu comandante, meu líder. Segura, meu capitão. Meu líder. Sabe que eu me repito. Prazer. É capitão que eu gosto dos dois lados. É de velha. É um prazer. É um prazer. É... É... Atual. Certo. Nós precisamos... Companheiros da mesa, Miguel, Adriano, Marco Túlio e a galera de casa, por exemplo, tira paciência conosco. E tá dependendo só do seu convite pra gente lá no Gudão, porque batata é igual aquela. Estão convidados. Eu vou ter... Eu preciso descobrir que o time torce a sua irmã. E o Atlético eu vou achar difícil arrumar pra você, viu? Porque ela é que tem a receita da batata. Aquilo ali é um negócio fantástico. Mas a mesa florida começa aqui. Rafael Miguel. Olha lá, jovem. Boa noite, Ramon. Só tem juventude aqui nessa mesa. Pra que não é jovem? Só lá. Só eu. Aliás, vem pra nós. A gente reza. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite para os amigos de casa. Mais um Horizonte Esporte. Com certeza muita coisa pra gente falar aqui hoje. E pior que você fica metido no YouTube. Depois ficam assistindo lá. Beleza. Marco Túlio. E aí, meu chapa. Beleza? Beleza, meu querido. Boa noite aí ao pessoal de casa. Assunto aí que sobra, né, Ramon? Pra gente conversar hoje no programa. Cruzeiro, Atlético, América. Tem um clássico aí no final de semana. Abordar também a questão da arbitragem. Então, vamos falar tudo disso aí hoje no programa. da redação de jornalismo da TV Horizonte para o Horizonte Ponte. Adriano Kessler. 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 Tá certo? Tá certo. Isso não dá nada com mais pra você, hein? Boa noite, Ramon. E o Cruzeiro jogando no sábado de novo, né? Um jogo que tinha sido adiado. Voltando pro sábado novamente. Pois é. E o seguinte. Eu até comecei falando. O Alexandre já tá providenciando aí. Eu chamo a atenção de Carlos Cruz, principalmente de Carlos Cruz. De vocês todos. Mas eu gostaria que o Carlos fizesse uma análise em cima do que vai falar daqui a pouco. O presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol, com relação ao árbitro, o árbitro que apitou Vila Nova e Caldezzi, que o Vila reclamou de três pênaltis e realmente foram verdadeiros, Jefferson Antônio da Costa. Ele não marcou esses pênaltis a favor do Vila. Carlos Cruz até ficou meio na dúvida no dia, mas agora está comprovado. E ele vai apitar o jogo do Cruzeiro, Tupi e Cruzeiro, sábado. E o presidente da comissão admite categoricamente que ele foi péssimo no jogo, que ele foi abaixo da crítica. Quem vai dizer isso é o presidente da comissão de arbitragem, que é o Bozano. Juliano Bozano. O Juliano. Esse Bozano é meio parecido daquele que foi árbitro. Filho do árbitro falecido. Ah, do Catarinense, Santa Catarina. Exatamente. Me lembro. Até foi um árbitro razoável e até honesto. O pai dele foi um bom árbitro. Mas olha, eu gostaria de mostrar para vocês, antes de entrar no assunto, que vocês me dão um tempinho. Essa aqui, eu quero agradecer ao meu amigo que me deu. Essa é a camisa oficial do Cruzeiro, já com patrocínio. Está vendo aí? Beleza? Vou virar as costas. O que me interessa muito é a Camelino. Me interessa muito onde é que está aqui a Multimarcas. Olha assim. Olha aqui o patrocínio. Como é que eu viro esse aqui? Para cá? É assim? É mesmo. O contrário? Me ajuda aqui. Deixa eu falar. Está aqui, ó. Multimarcas, consórcios. Essa camisa é do Rodriguinha 23. A camisa oficialíssima do Cruzeiro. Está aqui o Supermercados BH. É a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Supermercados BH. As promoções são espetaculares. Aqui está, ou estão, porque são duas, as etiquetas que a camisa é oficialíssima. É com você, primo? Aqui, ó. É a etiqueta, ó. Estão aqui as etiquetas. Camisa oficial do Cruzeiro que nós vamos sortear aqui. A camisa do Rodriguinho. Você que é fã do Rodriguinho, fã do programa do Zou Esporte, lamento de não estar mostrando aqui uma camisa do Atlético. Me dá uma tristeza que vocês não queiram nem saber. Porque a gente não consegue, com assessoria de imprensa do Clube Atlético Mineiro, uma camisa para presentear, sortear para os torcedores do Atlético. É com tristeza que eu falo isso. Do América já sorteamos. Do Vila Nova já sorteamos. Do Cruzeiro já sorteamos. E vamos sortear essa de novo. Estou só mostrando que é oficial, para você ficar ligado aí. Uma camisa dessa é caríssima. Mas o Atlético, lamentavelmente, viu, presidente? Pode ter alguém aí, se eu nos assistindo. E eu lamento profundamente o atleta não poder doar uma camisa para ser sorteada aqui, para premiar o seu torcedor. Me dá uma tristeza. E eu lamento que não vou dar conta de comprar uma camisa. Eu acho isso um absurdo. Então, fica aqui a minha tristeza com assessoria de imprensa do Clube Atlético Mineiro. Meu sentimento mesmo. Viu, Domenico? Sinceramente. A atleta é muito grande. Mas vamos lá. Isso colocado, posto, do jeito que quiserem que eu estou... Eu fico muito magoado com isso. Assim que você tiver a entrevista, meu caro Alexandre, Vamos já dar uma pincelada, meus companheiros, nos resultados que aconteciam da Libertadores ontem. O Flamengo, acho que venceu. O Flamengo venceu. O Internacional também venceu. O Internacional também venceu. O Flamengo, 3x1. 3x1, eu acompanhei o jogo. O Flamengo produziu muito. É um time que está evoluindo bastante. O Diego Alves, formado no Atlético, disputando a Copa Integração, ele já era um pegador de pênalti. Ontem pegou um e sofreu outro. Depois de lá, Copa Integração? Copa Integração. Dois pênaltis bobos, né, Carlinho? É. Que o Flamengo cometeu, né? Sim. Mas pênaltis legítimos, né? Ô, gente. Na hora que esses caras engrenaram, estão ficando com medo do Flamengo. O Flamengo imprimiu um ritmo muito interessante. Construiu a vitória com muita propriedade. E é um time que tem muitas opções, Amor. O Flamengo, ontem, jogando com o Bruno Henrique, com o Efton Ribeiro, com o Diego, com o próprio Gabigol, que está na fase estupenda. Começa o segundo tempo, já à frente do placar. E ele tem opções no banco, como a Rascaeta, que entrou, o Uribe, que entrou em 20 segundos, fez o gol. Então, é um time que já está entrosando muito e tem muitas opções, né? O time é nada que entrosar mesmo. Eu estou até com medo. Já tem um corneto aqui dizendo aqui. Vou levar você para esse zagueiro do Flamengo. Porque a defesa do Flamengo é fraca. Vai cornetar no raio de espada. Como é o futebol, né, Ramon? O Carlinhos falou aí do Diego Alves. Jogador que estava praticamente fora do Flamengo, né, no ano passado. Deu aquela confusão toda com o treinador, né? Praticamente estava com o pé fora do Flamengo. E esse ano pegando tudo, né? Cresceu demais de produção o Diego Alves. Já havia pegado muito no primeiro jogo, né, que o Flamengo venceu fora de casa. O Diego Alves foi um dos grandes responsáveis pela vitória. E ontem, mais uma vez, fechando o gol, o goleiro do Flamengo. Pairou uma dúvida sobre o Flamengo na primeira partida. Mas também tinha a questão da altitude. O pessoal falou que o primeiro jogo do Flamengo foi muito fraco. O Flamengo ontem, dentro do Maracanã, quase 60 mil pessoas. O público recorde do ano do Flamengo na Libertadores, por enquanto. E o Flamengo imprimiu um ritmo avassalador pra cima. Agora, gostei do ritmo do Flamengo. Mas é um time que precisa de alguns acertos. Kalins, aqui é time que não precisa mais nada. Não precisa. Porque se na hora que acertar... Defensivamente. Os adversários vão sofrer. Agora... É natural. E aí o Adriano, também na colocação dele aí, observa isto. É natural. Uma equipe, quando ataca muito, é muito forte do meio pra frente, ela fica um pouco... Eu não vou dizer... Desprotegida? Desprotegida. Ela fica exposta. Eu não diria exposta. Mas ela fica mais sujeita a sofrer do sistema defensivo. Bom, e além desse jogo, o Internacional venceu 2x0 e o Huracan acabou vencendo também, que ele é da... O Huracan joga hoje. Não, não. É melhor que hoje o Ontam Serro venceu. Desculpe. Olha aqui. No grupo do Atlético. Exatamente, no grupo do Atlético. Desculpem, desculpem. Passa a palavra. Exatamente. O que foi péssimo pro Atlético, não. Sim, foi. É, agora são dois times... Já esperado também, né? O Zamora, em tese, é o time mais fraco do grupo. E, na minha opinião, o Serro é melhor do que o Nacional. Pra mim, é o grande time desse grupo. Eu acho que, Ramon, não foi nenhum resultado, assim, muito ruim pro Atlético. Porque o Serro veio aqui, venceu o Atlético. É natural que o Serro vai vencer os jogos dele em casa. Então, a briga com o Atlético é com o Nacional, né? Ele vai ter que... Segunda colocação. Segunda colocação. Ele vai ter que vencer o Zamora. É obrigação vencer o Zamora aqui em Belo Horizonte. Obrigação vencer o Zamora fora de casa. E obrigação vencer o Nacional em casa também. Então, o Atlético... A disputa do Atlético agora não é com o Serro Porto e mais, é com o Nacional, né? Mas o problema é que tá... O clima tá tenso no Atlético. Tá. Não adianta. Torcida começa a cobrar. O Levi, com essa história toda, com esse nome todo, já começa a balançar. Essa é a verdade. Joga com uma pressão danada, Adriano. No próximo domingo contra o América. Eu acho que a Maré tá... No futebol pode acontecer tudo, mas a Maré tá favorável ao América no Clássico. Ainda nessa questão do jogo de ontem entre Serro Portenho e Zamora, o Zamora, como bem destacou, é considerado o time mais fraco do grupo, e realmente é, mas não é essa baba toda que alguns comentaristas têm colocado. Vai ser o saco de pancadas do grupo. Eu acompanhei essa partida, foi um jogo bem corrido, um jogo bem pegado na casa do Serro Portenho. O Zamora, depois que sofreu o segundo gol, conseguiu fazer o primeiro e deu uma pressão no Serro, uma coisa que não era casual, uma coisa que não era esperada. Não é um time tão fraco. E vendo as últimas partidas do Atlético na Libertadores, pra mim foi o pior jogo do Atlético nessa Libertadores contra o Nacional em Montevideo. O Atlético precisa se reestruturar e o Levi precisa achar o que ele realmente quer desse time, o que ele realmente quer colocar dentro de campo pra vencer uma partida. Ou pelo menos deixar de ser teimoso, né? Atender o anseio da torcida, atender os comentaristas que entendem. Aqui não tem ninguém profeta do acontecido. Se fala aqui em cima do fato. Aliás, quando falo em profeta do acontecido, eu me lembro do Flávio Anselmo, que eu mando o meu abraço. Dois abraços. Um abraço carinhoso. O meu também. Gosto muito de você, viu, Flávio Anselmo. Comentarista de peito aberto ele, Flavinho. Mas, enfim, eu acho que o Bruno Garcês comentou também aqui a respeito dos amores. Não é essa baba toda que falou isso aqui. Enquanto o Adriano avaliava ali, eu estava aqui me perguntando. Não é um time tão ruim comparativamente com qual outra equipe? Só dentro do grupo? Porque, assim, se for o que eu estou pensando, ele só vai atrapalhar. Pois é, ele só vai atrapalhar. Não, porque o Garcês fez uma leitura mais aberta, né? Certo. Eu acho que só vai atrapalhar. Ele pode tirar ponto de alguém. Mas eu acho que ele não é uma equipe que teria nível para se classificar para a próxima fase. Não, o Zamora eu não colocaria ele como uma equipe que se classificaria. Mas antes do início da fase de grupos, antes do Atlético perder esses dois jogos, o que também não era esperado, o Zamora foi colocado como a zebra do grupo. Ele não iria tirar pontos. O próprio Atlético já enfrentou o Zamora na fase de grupos da Libertadores em 2014 e não venceu o Zamora. Perdeu na Venezuela e empatou em Belo Horizonte. Então, é um adversário que eu acho que não é aquele Zamora daquele mesmo nível, eu acho que teve um pouco de queda. Em 2014 não tinha essa crise que tem lá. Exatamente. Embora o clube seja protegido. É verdade. Veja bem, veja bem o seguinte, já estão me chamando aqui para o intervalo. É duro esse baixinho. Mas nós vamos ter que respeitar. Mas eu vou mostrar, ô primo, mais uma vez aqui. Olha essa camisa linda do Cruzeiro, a camisa zerada. E sabe quem é? Patrocina aqui da Multimarcas. Está aqui o supermercado BH e Multimarcas. Olha a Multimarcas aí, meu velho. Multimarcas. Beleza. A camisa 23 do... 23. Do Rodriguinho. Rodriguinho. Criado. Cria do América. Criado no América. Não é? Teve que sair para ter esse valor todo o tempo. Deu sopa por aqui, ninguém colocou. Exatamente. Pegou. Aí teve que sair, ir para São Paulo, agora para os caras apreciou. Passou pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Sul. Exato. Ele deu uma entrevista recentemente e falou que o Salu não queria negociá-lo para o futebol mineiro, né? Não queria negociá-lo nem para o Atlético. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não queria negociar nos valores que chegaram lá. Certo. O certo é o seguinte. Eu estou mostrando aqui porque nós vamos programar um sorteio dessa camisa para semana que vem. Nós já estamos quase praticamente no final de semana. Vamos estudar de uma maneira espetacular. Mas você já vai colocando a sua cabeça, o que será nós vamos decidir. Mas você vai ter que mandar a sua mensagem de voz. Aí fica atento aí. É a camisa do Rodriguinho. Aliás, eu quero aproveitar aqui e mandar um forte abraço para o meu amigo Marconi Barbosa. Diretor de futebol do Cruzeiro. O cara que eu gosto. Fazendo um bom trabalho, né? Esse eu gosto dele. Tem acompanhado o trabalho dele. Vai ser legal. Marconi Barbosa. É que você é muito respeito. Tempo tempo que trabalhou aqui nessa casa. Trabalhou aqui na TV Horizonte. Vocês sabiam? Não. Marconi Barbosa. Deve uma passagem aqui e não foi em um mês, dois, três, não. Na verdade, ele começou... Esse estágio aqui, não? Ele começou aqui na TV Horizonte. E eu quero mandar o meu abraço para ele, para os seus filhos, para a sua esposa aqui. Eu gosto mais dele. Ele é um companheiro que eu tenho há muitos anos. Um amigo que eu tenho. Isso eu tenho prazer em receber na minha casa. E vendo a cabida do Cruzeiro, eu me lembrei do Marconi. Está fazendo um bom trabalho, uma função diferente, né? Do fora da comunicação. Exatamente. E está indo bem. E vamos para o intervalo e o Carlos Cruz. Porque, na volta, preste atenção. Preste atenção na entrevista do presidente da comissão de arbitrar da Federação Mineiro de Futebol. O que ele fala. Do árbitro que vai apitar o jogo Tupi e Cruzeiro. O Tupi na barba do boi. Depois do intervalo. Tupi no botanha do andar. Tupi no botanha do右 da metabol intuição. Tupi no botanha do andar. Tupi no botanha do���burgh pro Michael Brighton.